Bom, da 2 para 3, onde o Sertãozinho perdeu fora de casa, já o Barretos e a Matonense também garantiram 3 pontinhos. Balanço! Em Matão, quem saiu na frente foi o Desportivo Brasil, aos 13 minutos com Ayrton. Guilherme Barbosa foi quem empatou para a Matonense. De cabeça, Tauã virou o jogo em Matão. Final, Matonense 2, Desportivo Brasil apenas 1. A Águia Azul ocupa a décima posição na Série A3. O Sertãozinho viajou até Suzano e abriu o placar com Rafael Pavani. O União Suzano empatou com Lucas, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, os donos da casa viraram com Gabriel. Nos acréscimos, Bruno Silva garantiu a vitória do União Suzano por 3 a 1. Com a derrota, o Sertãozinho segue na lanterna da competição, com apenas 6 pontos. Jogando em casa, o Barretos atropelou o Aldax. O Wilkerson fez o primeiro logo aos 18 minutos de jogo. Inspirado, dois minutos depois, o Wilkerson fez o segundo dele na partida. Leandro Love foi quem fechou a conta para o Touro do Vale. Final, Barretos, décimo segundo colocado 3, Aldax 0. Boa, Barretos! Valeu!